E aí, molecão, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, na melhor forma tá começando mais um vídeo aí no canal daquele jeito, véi Tô injuriando aqui, véi, tá ligado, véi? Nós tínhamos aqui no Guarujá, com o gulotoso pra nós passar o Natal, ano novo aqui, tá ligado, véi? E tem uma coisa, véi, que nós aqui nem sai desse condomínio, fica só peso, é o que é Big Brother aqui, pra nós ficar só peso aqui nessa parada, véi? Pode sair ele, véi? Vamos ali pra mim na farmácia, vamos ali pra eu comprar um rango, não pode não sair, ô gente, véi, liga esse carro aí, tem dois carros, véi, o cara trouxe dois carros dele, tá ligado? Esse Camaro, véi, e a Q3 aí, véi, o cara pede pra ir ali, véi, me dê aí o carro, não pode não, que o carro bebe demais, agora me leve lá, não pode não, tô bem não, que o carro bebe demais, ô gente, se você não pode ter o carro, você não compra não, é o que eu uso, é que é pagodinho o carro, é véi? Oxi, diga aí, véi, não é foda, véi, eu tô enjuriado com esse bicho, véi, se eu pegar esse carro de vacila e tá ali almoçando, se eu pegar esse carro de vacila, eu vou armar um arte com esse carro, já tô enjuriado por aqui, véi, o cara não pode nem sair nem fazer nada, véi, me encontrei com uma nega ali no mercadinho mais cedo, a nega, vamos se ver de noite, como é que eu vou com o cara, nem deixa eu sair, nem me leva nas paradas, porra, véi? Eu tô enjuriado daquele jeito, véi, se eu pegar aquele carro ali, véi, acho que eu vou fazer esse bagulho agora, véi, porque, oxi, como é que o cara tem um carro desse, é o que? De enfeite, essa poia, véi, tô barreado, vou pegar, véi, acho que eu vou, véi, só não arranha esse carro, véi, pelo menos eu vou secar os pneus desse carro, véi, porque não tem como não, que maricai dá porque esse carro é de enfeite, aqueles carros, véi? Vou pegar esse carro, véi, desse camaro, véi, vou secar os pneus, e eu não tô nem aí, véi, o foda sabe o que é, véi? Que quando o cara tá ali de boa, ele vem com aquela maricai de iSoft que ele atirar no cara, depois que ele acabar de almoçar ali, eu vou sacar onde esse bagulho tá, que eu vou pegar, que eu quero ver, ele vai ficar injuriando, e eu vou pegar iSoft pra ele não cobrar ninguém, porque quando ele tá barreadinho com alguma coisa, ele pega iSoft, fica atirando no cara, acorda com o cara, atirando no cara, eu sou o que, meu, é alvo agora, o cara fica atirando no cara de graça, vou pegar essa porra dessa iSoft, e vou secar os pneus do carro, não quero nem saber, quero ver agora, nem eu sai, nem ele, que esse carro velho aí é malé, véi, vamos lá, vamos lá que ele vai ver agora, não quero nem saber, ó, também não grave demais não, fica o maricai não, venha me ajudar, véi, ói, véi, ói, essa maricai aí, véi, ói, tá vendo, véi, fica sozinha de enfeite, pesquenta na concessionária, o cara pede pra andar num bagulho, pra ir em algum lugar, o cara não empesta, maricai te dá porque esse carro velho, véi, é por causa do cara estourar e no martelo ele, isso é doido, né, véi, quero nem saber, véi, se esse cara chegar aqui, ó, e aí, véi, cadê, véi, vamos olhar, pode dar pro cara, ói, véi, só não, dá pro cara rasgar aqui esse panda, fazer alguma coisa, véi, nesse carro, véi, acho que eu vou, acho que eu vou secar esse pneu mesmo, véi, eu vou secar, mais antes, véi, peraí, véi, ói, já, ói, já tá sem um pito esse, véi, ói, que roubaram, também sabe, eu tirar logo os outros aqui, véi, ói, mais um, ói, bota essa porra pra lá, ói, ói, bota essa porra pra lá, agora vamos, véi, onde é que, será que ele guarda não, daquele bagulho, daquele da 10 software, hein, véi, eu achei que ia pegar aquele bagulho, senão o cara vai ficar com, véi, entrar no quarto do cara também, véi, o cara tiver com uma neguinha lá de boa, aí eu vou fazer o que, eu vou entrar no quarto, aí se o cara tiver lá com a nega de boa assim, eu só, ai, 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 aí eu vou tá lá de boa, vou atrapalhar o cara, tô bem, eu vou atrapalhar o bagulho, já, pega aí, você me ajuda, a pessoa vai ficar gravando, é, véi, oxi, véi, acho que eu vou chamar alguém pra esse bel, tô bem, véi, como vou comer esse bel, não, tô bem sozinho, né, véi, venha você já, venha, véi, que a onda vai chamar o bagulho desse cara aí, véi, a onda vai pegar esse cara, vai fazer alguma coisa, o cara não deixa pra nada esse carro, véi, eu tenho dinheiro nem pra pagar a internet, imagina aí, eu não quero nem saber, véi, o cara pede pra ir no mercadinho, pra vir uma neguinha, o cara não pode nem levar, e ele nem pode emprestar, véi, o carro, quer dizer, ah, esse carro bebe demais, eu sei que a pagodinha, sabe, o que você quiser, meu filho, você vai me ajudar, véi, você vai me ajudar também, tá, esse cara que bota mais aqui, não pode nem sair, oxi, não pensa que é assim não, véi, eu vou ser sua mão direita, né, é, véi, então, aquela que... O Leto, você fica com o maricá que eu vou dar em você, véi, bola no Leto, o cara tem um iSoft, véi, se eu fazer esse bagulho, acho que ele vai... Ele já tirou aí, meu, vai aí? Ó, ele tá vendo, véi, eu quero ficar com o maricá de assim, tudo da hora, pra esse que é o Cancunzoto, é alvo, é, véi, maricá de... É, isso é feio, pô, nós vamos pegar essa parada, guardar em algum canto, que quando ele vier cobrar, o que a gente vai fazer nesse carro, véi, aí, ele não vai nem achar, eu não quero nem saber, véi, será que ele guarda esse barulho, eu vou procurar aqui na casa, vamos ver, tá, véi? O amor, o que é? Não guarda essa porra na onda, não, véi, não tem guarda na onda, hein, véi, pega isso aqui, ó, pra cortar a unha dele, hein, chique maricá é você, véi, procura o bagulho logo, véi, isso aqui, véi, tem que guarda por aqui, velho, algum bagulho desse, véi, não tem como não, véi, não tem como, o cara guardar esse bagulho na geladeira é foda, né, E aí a faca de serra, que o cara enfia aí, não é? Cadê essa parada, hein, véi? Tu quer o que aí? Tu quer o que, padrão? Ai, soft, garra, vou ficar com o arre nogle com o nosso lado aqui, véi, oxê Tem que guardar esse bagulho na dele lugar, véi, oxê Aqui fura aqui, não atrapalhou eu tô beando. Não dá pra carinho, é Felipe, essa atrapalhou Essa tia Ai, Wax, vem, vem, vai, 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 véi Eu bordo ali! Ele não vai guardar esse bagulho na onda agora, velho. Eu achei, velho. Peso do... E aí, vamos guardar na onda esse bagulho, velho. O cara não... E agora? Quer guardar na minha mão? Quero despertinho. Não, nós temos que guardar em algum lugar, velho, pra ele não pegar, velho. Como é que destrava esse bagulho aqui, hein, velho? Pra tirar o carregador, hein, velho? Como é que... Como é que... Calma, sou teu amigo. Aqui tira o... Olha aí, ó. Aqui o carregador, guarda essa maricaja aí, velho. Ele não atirava, velho. E ajuda aí, velho, pra tirar... Olha! Bota essa peste pra lá, vamos. Bota essa p... pra lá, velho. Guarde logo pra não fazer esse bagulho, vá, velho. Aguarda... Como é que coisa que é, velho? Como é que... Eu não sei nem mexer nesse bagulho, velho. Olha como é agora. Travou o negócio. Que maluqueira é que tu tem necessário pegar numa arma, velho? Eu pego uma em arma de arma. Como é que coisa logo aí vai a gente, velho? Agente o negócio. Agente! Volta o negócio. Cadê? Aí, não deixa esse porra, pá. Vou deixar aí comigo. Eu quero ver na hora de... Eita! Quero laçar o bolão fazendo o negócio, velho. Cadê o cara que disse que ia me ajudar, velho? Oxente, velho. Que marido... Eita, cara. Só arranja o cara, pá. Vai pra coisa. Ou dá uma lavada de uro, velho, velho. Ô, velho. Ô, velho. Vocês querem me ajudar logo, velho? Hoje tá pagando todo, velho. Como é que vocês querem me ajudar aí? Calma. Bora secar o bagulho, velho. Oxentei. Calma. Calma. Tem que ter calma com essa, não. Passa por aqui, velho. Bora lá por aqui, velho. Não, vai na frente. Confio nele. Confio, não. Ó, velho. Se seca mesmo. Começa aí que eu quero ver. Seca o bagulho aí. Começa a secar, velho. Secando como? Seca esse bagulho aí, moleque. Como? Por quê? Seca o dedo, veja se seca, se seca. É bom que você pega logo o beco o dedo, moleque. Vou dar uma mozada em você, velho. Calma, não é assim não, também não. Seca aí pra ver se secar. É bom que você pega logo o beão todo, velho. O quê? Seca o bagulho, velho. Pra ver se vai secar, velho. Aí, vai. Seca o bagulho. Seca o bagulho. Seca o bagulho. Calma. Eu tô com beijo não. É porque tá... Os caras não tem noção do perigo. É não, boy. Eu tenho fomilha ainda. Por favor. Cuidado em você, seco. Eu pego que não seco, velho. Não é bom que vai ficar rebaixado. Também nem anda, nem eu, nem ele. Olha, fazendo a barriga já. Eu gosto de ação. Eu vou fazer porque sou teu fã. Olha, que lindo lindo. Cadê um bagulho, velho, aqui? Tá demorando um pouco. Tô com medo na vida real. Tô com medo, abrindo. Isso aqui é vida falsinha? É. É. Aí, pra adiantar, ó. Bota o mato aí dentro, essa fã. Ó. Vou ver agora no secar. Olha aí agora, ó. O que eu tô fazendo aqui, pé, hein? Vem cá, paçoca babaúra. Eu nem saber, velho. Vai comer... Vem olhar, vai comer o belto bem. Eu quero nem saber. Quero vender aqui esse carro velho aí agora. Seque logo, molecão. Bota e deixa de maricagem. Eu tô, tô com medo não. Se vai secar, deixa secar todinho aqui, velho. Ó aí, ó. Tá ficando rebaixado, velho. O carro, ó. Eu gosto de assim, o carro rebaixado. Ó, molecão, seque logo. Eu nem saber, velho. Olha aí, olha agora aí, ó. Diga aí agora esse carro velho. Aí, ó. Né? Como? Ele quer ter homem não? Eu lasco. Grato. Quero ver se tu é homem na hora que ele vier. Eu sou. Ele é mais do que eu ali. Aquilo é mais do que eu. Tu é mais do que eu, ó. Que barbeiragem do Teudura. Ó, menino, conta ele lá, ó. Vai pras ideias. Vai pegar só bem aquelas negras, velho. Se contar o carro, eu quero eles. Ei, ei. Vem cá, tu, ei. Ibapei, vem cá. Vem cá, rapinho. Que eu vou ficar muito rápido. Vou pimbola logo. Deixa de maricagem. Seca o bagulho, velho. Oxentei. Oi? Chega aí. Hã? Chega aí. Que é, velho? Que esse cara que é aqui, você não empresta nem o carro nem nada pra nós sair pra nenhum lugar. Ficar dizendo que esse carro... Ah, que o carro bebe. Bebe outra coisa com a pagodinha esse carro, velho.